Abusado e violento. Este jovem foi preso após tentar assassinar um homem dentro de um clube de festa no bairro Novo Horizonte, em Parauapebas. Tiago Alain usou um gargalo de garrafa para assassinar Patrick Luan Fernandes, que foi ferido, mas conseguiu ser socorrido e levado ao hospital. Após tentativa de homicídio, Tiago Alain foi detido e encaminhado para a 20ª Seccional de Podisse Civil de Parauapebas, No local, bastante alterado, ele começou a ofender, desacatar e até ameaçar os policiais da delegacia. Nessas imagens, Tiago, já detido, começa a disparar várias ofensas aos policiais dentro da delegacia. De acordo com a polícia, o crime foi motivado por ciúmes de uma ex-namorada. Tiago tinha a intenção de cortar a jugular da vítima, mas acabou errando o golpe, que seria fatal. O inquérito de flagrante foi realizado na delegacia sobre as ameaças e ofensas que o acusado começou a disparar contra os policiais. Em um dos trechos, Tiago chegou a dizer, abre aspas, Após o flagrante por tentativa de homicídio e pelas ameaças na delegacia, Tiago foi preso e está à disposição da justiça.